Gente, mais uma vez a gente No avião pra O Brasil, São Paulo Vamos ver se Deus ilumina e dessa vez vai O chaleco de salva vida se encontra debaixo ou entre os assentos Póngase o chaleco de salva vida sobre sua cabeça Abroche a correa ao redor de sua cintura e ajustela tirando da cinta Ao sair do avião, pinta o chaleco tirando da mania roja ou soplando por o tubo rojo A luz de emergência do chaleco se encenderá ao contacto com o água Os vestes de luz estão colocadas embaixo ou entre as cintas Put the light vest over your head Buckle the strap around your waist And tighten the strap by pulling it When leaving the aircraft Insulate the vest by pulling the red handle Or pulling it to the red tube The vest's emergency light will illuminate upon contact with water We've got so cold Come from here Other spots disagreed The coolSever That coolSever Well, you can see I'm very busy Good 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 Bye Good 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 Para estar no negócio cabelinhos, lhes hablo de sua primeira opção da aeronáutica, que me mando para dar-lhes uma correla bem-vinda em nome de Poplar Lines. Nesta tripulação, o voo 4759, condiciona o aeroporto de barulhos em São Paulo. O tempo devolvido para o dia de hoje é de aproximadamente 6 horas com 33 minutos, estaremos despegando em próximos 5 minutos. Não preguem demora para a nossa salida, esperamos que a gente faça o nosso serviço a bordo, e graças por a ir com os dois estilos de Coplar Lines para o seu bordo de hoje. A cidade é aproximadamente 6 horas e 33 minutos. A cidade é aproximadamente 6 horas e 33 minutos, estaremos despegando a nossa salida colagem dentro dos próximos 5 minutos. Não preguem demora, serão os queridos para o seu voo, relaxem e que tenham uma excelente tarde e voltamos com as informações de cruzeiro e para descendo. Música Obrigado. 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 O aeroporto de Tucumã, em Calamar. É super busy. É isso aí, gente. Mais um vídeo do aeroporto. Vamos ver como vai terminar essa viagem. Agora parece que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. 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 Vamos com Deus, se Deus quiser agora eu vou Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que vamos Deus que proteja o nosso voo Até a volta para lá Tchau pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau